O mês de setembro, gente, só está começando e a previsão do tempo é de que nós teremos aí altas temperaturas na costa leste, tá, aqui em Mato Grosso do Sul, além do calorão. As chuvas também estarão acima da média. O Israel Espíndola preparou uma reportagem pra gente falando sobre a previsão do tempo pra o mês de setembro. O mês de setembro será marcado por fortes ondas de calor e passagens de chuvas e ventanias. Efeito do fenômeno El Ninho. E é bom os treslagoenses acostumar com os termômetros registrando altas temperaturas, inclusive na casa dos 38 graus Celsius. E esse calor excessivo tem castigado. Para Maria José, esse calorão tem prejudicado até na hora de ir trabalhar. Ai, tá quente, né? Tá difícil. Tá muito abafado, muito calor mesmo. Tá difícil pra trabalhar. O fenômeno El Ninho, chamado de efeito acoplado, começa com aquecimento ou resfriamento na região do Oceano Pacífico Equatorial. Esse aquecimento altera os padrões atmosféricos, afetando o clima em várias partes do mundo. No Brasil, os efeitos são calor excessivo, tempestades, como aconteceu na semana passada aqui em Três Lagoas. Nas ruas da cidade, a população tem sentido os efeitos deste calorão fora de época. E o jeito é investir em ventiladores e ar-condicionado. Foi o que fez a Viviane Patrícia. O calor, a minha mãe tá indo buscar o ar-condicionado agora, ali, portátil, pra ela colocar na sala e depois na cozinha, onde que ela foi ela levar. Porque tá demais mesmo. Demais. Muito quente. Na segunda-feira, os termômetros registraram 37 graus, com sensação térmica de 39 graus Celsius. Calor que, para a parecida, fica difícil até para respirar. Tá muito calor, né? Mas vai chover, se Deus quiser. O que você tem achado desse calorão? Tá difícil até para respirar? Respirar. Falta oxigênio no ar. E a previsão é para que o mês de setembro as chuvas ocorram acima da média. Acontece que essas chuvas não irão aliviar o calorão, que também vai castigar neste período, principalmente nessa transição do inverno para a primavera. E por falar em chuva, segundo os dados do Centec, em grande parte do estado as chuvas ficarão acima da média histórica. Na região leste de Mato Grosso do Sul, devem acontecer tempestades com rajadas de ventos e quedas de raios. As chuvas ficam entre 40 milímetros, como explica a meteorologista do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, Valesca Fernandes. Para o mês de setembro, na região leste do estado, se espera chuvas acima da média histórica e temperaturas também acima da média histórica. As temperaturas mais altas se devem à influência do aninho, que favorece essas temperaturas mais altas que já têm ocorrido nos últimos meses. Além disso, setembro e outubro é um mês de transição entre o período seco para o período chuvoso. E o que se espera nessa transição são as tempestades, acompanhadas de raios, radiadas de vento e eventual queda de granizo. Então, em setembro, começam a ocorrer essas tempestades mais intensas, associadas ao tempo severo. E isso também, pela questão das temperaturas mais altas, devido à atuação do aninho, as tempestades podem ficar mais amplificadas. Então, se espera tempestades com raios, radiadas de vento e eventual queda de granizo durante o mês de setembro.